Bom dia a todos, sou o Diogo e venho apresentar-vos o projeto do TECID. Deixem-me começar a apresentação com uma citação. Está tudo tão mal que só pode melhorar. É uma frase otimista, mas também é irónica. Mas ainda é mais irónico saber quem é o autor. O nosso primeiro-ministro, na altura da tomada de posse em 2009. Hoje sabemos que, em certos aspectos, ainda havia margem para as coisas piorarem. De facto, desde 2009, fomos constantemente relembrados disso mesmo. Em casa, através dos média, na rua, através das greves e manifestações. As coisas estão mal, já percebemos. Já ouvimos os gritos dos indignados, dos revoltados, dos arrasca, dos enrascados. Mas isso é apenas ruído, caótico e destrutivo. E no dia seguinte, o que melhorou? Que ferramentas democráticas e sustentáveis foram criadas para o povo se exprimir. Em democracia, vence a maioria. Não é quem anda a borrar mais alto na rua. Vamos, portanto, eliminar o ruído e focar-nos numa solução. Os orçamentos participativos são um começo. São uma ferramenta que dá aos munícipes a oportunidade de propor e votar onde deve ser gasto parte do orçamento da sua Câmara Municipal. E, felizmente, são já várias as Câmaras que aderiram a esta iniciativa. De Norte a Sul, ano após ano, os orçamentos participativos estão a crescer, quer num orçamento disponível, quer num número de participantes. Mas há um problema. É que cada Câmara Municipal gasta tempo e dinheiro a desenvolver e a manter plataformas informáticas para gerir estes orçamentos. Cada uma delas tem o seu site e a sua maneira de fazer o orçamento participativo. Num país tão pequeno e com recursos tão escassos, não vale a pena andarmos a reinventar a roda. Portanto, numa tentativa de unir esforços, surgiu a ideia do TECID. O TECID pretende ser uma plataforma colaborativa online que permita a qualquer cidadão sugerir, discutir ou votar uma proposta para o orçamento participativo da sua Câmara. E hoje já é mais do que uma ideia, é uma realidade. Desde o dia 25 de Abril deste ano, a data não foi coincidência, que a plataforma está disponível para todos em www.thecid.org. Esta é a página inicial de um trabalho de 18 fins de semana de apenas uma pessoa. Nesta página estão listadas as propostas dos cidadãos. Cada proposta descreve um problema e sugere uma solução. Os cidadãos votam a favor ou contra a proposta. E as várias propostas são categorizadas em temas. Para um cidadão poder participar na plataforma, basta registar-se e usar um dispositivo com acesso à internet. E hoje em dia eles estão por todo lado. Sejam um computador, um tablet, um telemóvel. Não há problema, não interessa qual o tamanho do ecrã. A plataforma é que se vai adaptar ao utilizador. Assim, ao mantermos uma única plataforma, estamos a concentrar esforços e a usar de forma eficiente os recursos que temos disponíveis. Estamos também a incentivar a colaboração, pois quando uma câmara faz melhorias na plataforma, todas beneficiam, porque todas usam o mesmo sistema. Aumentamos ainda a transparência das decisões, porque sabemos quem propõe o quê. Além disso, o código-fonte é aberto e por isso todos podem modificá-lo e melhorá-lo. Finalmente, descentralizamos a tomada de decisão e damos a oportunidade a qualquer cidadão de influenciar de forma construtiva as decisões locais. Mas porquê parar ao nível local? Porquê não utilizar o tecido para as decisões a nível nacional? Vou terminar da mesma forma que comecei, com uma citação. Esta, talvez mais positiva e com uma chamada de atenção. É bom que muitos mudem o país, para que muitos não mudem de país. Ora, eu sou só um pequenino e desconhecido, mas se eu, no meu cantinho, em 18 fins de semana, consegui tudo isto, do que é que seríamos capazes se trabalhássemos todos juntos? Obrigado. 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 Obrigado.